Eu já recebi não sei quantas mensagens, e o TT, e o TT, e o TT, calma gente, vamos trocar uma ideia sobre o TT, e vai ser muito mais para o lado da opinião e da análise, eu acho que em questão de informação não tenho muito para contribuir, fui atrás, busquei informações depois da informação inicial da Nádia Mawad que o Atlético teria se aproximado do TT, e o que eu ouvi é que é uma negociação difícil como as outras, a negociação ainda acontece, não é uma negociação simples, é uma negociação que existe concorrência, então não quero botar água no chupo de vocês, vamos deixar a informação da Nádia prevalecendo no sentido de realmente o Atlético andou, realmente o Atlético evoluiu na negociação com o ponta brasileiro do Galatasaray. Jogador que, pra muitos, chega como um reforço de expressão, eu tenho uma opinião um pouco diferente, vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, e cara, assim, é foda meter a carteirada, ah, mas eu vi o campeonato turco e você não viu, o grande ponto é que eu vi o campeonato turco, e eu tenho alguma convicção, se você viu o campeonato turco, você não se empolga tanto com a contratação do TT, foi uma temporada realmente que o TT, ele não conseguiu ser o jogador que se espera dele, porque é um jogador que promete muito desde o Grêmio, aí foi pro Shakhtar, Lyon, enfim, é um jogador que tem muita expectativa ali. No próprio Leicester, acho que inclusive na temporada que o Leicester é rebaixado, eu acho que o TT, ele tem uma resposta melhor do que foi a resposta que ele deu no Galatasaray. Ah, Thiago, mas se ele já deu uma resposta melhor, não foi tão bem na Turquia, significa que ele é um ponta ruim? Não, muito pelo contrário, o TT é um reforço que chega e resolve uma questão que tá aberta hoje no time do Atlético, que é a ponta direita. O TT é um jogador que sabe jogar espaço curto, então pode jogar por dentro, o TT é um jogador que sabe ir pra um contra um, pode jogar por fora, tem uma finalização bem melhor do que os nossos pontas, é um jogador que eu acho que chega pra elevar o patamar do setor. Eu só não sei se o torcedor que tá botando o TT numa posição de reforço loucamente de peso, vai tá disposto a um jogador que vem de oscilações. O meu único parêntese nessa situação do TT é basicamente essa, porque o torcedor ele vê muito currículo, né? E volto a dizer, o torcedor não tem obrigação de saber como vem sendo a temporada do Galatasaray, até porque foi um time que contratou muito, um time que investiu muito, alguns deram certo. Por exemplo, o Icardi tá super bem lá, outros nomes de expressão também foram levados pro Galatasaray, que fez até uma boa Liga dos Campeões, uma fase de grupos ali no grupo do Bayern e tudo mais, só que o TT não explodiu. Por exemplo, o Ziyech, marroquino, jogou a Copa do Mundo, jogou do Chelsea, foi bem melhor. O Zaha, o Wilfried Zaha, ex-jogador do Crystal Palace, jogador que viveu oscilações. Então não é uma novidade muito grande, dentro do contexto do Galatasaray, um jogador que chegou, dentro desse pacotão de reforços, dentro dessa tentativa de fortalecimento de Liga Turca, e deu a resposta que se imaginava, ou não deu a resposta que se imaginava. Mas volto a dizer, pra realidade atlético, reforçaço. Pra realidade atlético, cara, o jogador que eu acho que chega pra qualificar, e quem sabe fazer a gente dar uma respirada, principalmente na questão das Copas, um jogador que eu acho que tem um poder de decisão grande, por atuar bem perto da área, vai conseguir pisar na área, vai gerar jogada de um contra um, vai potencializar entre linha, vai finalizar mais. O TT tem características que eu acho que hoje ninguém no time tem. Até porque o Atlético tem vários jogadores pelo lado esquerdo, Canobio, Julimar, o próprio Coelho, e pelo lado direito, o Sonny Cão, aí tem que improvisar o Christian ali. Hoje o lado direito do Atlético é extremamente infértil, eu acho que também pela falta que esse meia faz. Também pela falta de agressividade que um ponta por ali acaba trazendo, e a gente só tem o Nicão, e o Nicão também não tá nos seus melhores momentos. Então, assim, acho que é uma brecha clara, acho que é um jogador que chega pra subir patamar, acho que querendo ou não, mostra alguma ousadia do Atlético no mercado, mostra que o Atlético, ele tá realmente querendo contratar jogador de nível significativo. O TT jogaria no Galo, o TT jogaria no Palmeiras, o TT jogaria no Flamengo. Não sei se titular é absoluto nesses clubes, mas acho que seria uma peça útil. E se o jogador quer voltar ao futebol brasileiro pensando em seleção brasileira, como tem algumas informações vinculando esse interesse, ótimo. Acho que o Atlético pode ser a casa dele, acho que o Atlético pode oferecer uma oportunidade muito grande do TT ser, quem sabe, até a principal peça do time. Porque se você pensar em último terço, a principal peça do time hoje é o Canobi. E o TT é mais jogador que o Canobi. O TT é um jogador mais desequilibrante, mais técnico, mais capaz de criar situações. Então, no final das contas, eu volto a dizer, acho que a gente precisa pensar contratações na realidade do clube. Na realidade, do clube ótimo, não ligaria a painel um pouquinho a mais, acho que até vale fazer esse tipo de investimento. O que mostra que, querendo ou não, o Atlético está no mercado e o Atlético sabe que precisa contratar. Ouso dizer, o Atlético tem certeza que precisa contratar. A tentativa do TT é válida pra caramba, cara. A tentativa do TT é válida pra caramba. Se o Atlético tivesse uma nota de corte de jogadores do nível do TT pra mercado da bola, a gente provavelmente teria um time bem mais forte do que a gente tem hoje. Assim, é um jogador mais pronto, é um jogador mais cascudo. O TT já tem passagem pro Premier League, League One, Super Premier League Turca, se eu não me engano, que é o nome da competição. É um cara que já jogou Liga dos Campeões, se eu não me engano. Então, cara, você tem ali uma realidade diferente, né? Um jogador com mais vivência, um jogador mais corajoso, vai pegar a bola, vai pra cima, não quer nem saber. Hoje, os pontos do Atlético, acho que estão até entregando. Acho que Canoba entrega, Julimar entrega, o Coelho entrega. Mas, é um patamar que o Atlético, ele conhece muito pouco. É um patamar que o Atlético conhece pouquíssimo, assim. Que é jogadores, que são jogadores do nível do TT. Ouso dizer que, beleza, o Atlético, nos últimos tempos, não contratou nenhum jogador do nível do TT. Trouxe o Fernandinho, né? Mas, do nível do TT, é uma contratação acima do que o torcedor do Atlético está acostumado. Mas, eu trago essa ressalva. Vem de uma temporada de muita oscilação. Vem de uma temporada de mais baixos do que altos. Tem suas explicações? Talvez. Mas, vem de uma temporada difícil. Ah, Tiago, você gostaria ou não gostaria do TT? Óbvio que eu gostaria do TT. O Varini amariam o TT. Os jogadores do Atlético amariam o teu TT. A diretoria do Atlético deveria querer o TT a qualquer custo. Deveria ser a ambição do clube trazer um jogador desse patamar. Volto a dizer. Acho que consertaria o nosso lado direito. Acho que traria mais agressividade. Acho que, taticamente, faria mais sentido pensando em um Atlético que teria dois pontos com agressividade pelos lados. Uma característica que o Varini quer trazer para o time de ser um time mais agressivo, ser um time mais agudo. Então, assim, se for por falta de assinatura minha, está aqui. Está assinado. Vale a pena. Investimento muito válido. Vamos ver se o Petralha vai viabilizar agora, né? O Petralha não estava muito a fim de gastar dinheiro, não. Tomara que dê certo. Eu estou na torcida. Mas também fico com um pezinho atrás. Tamo junto, Arás. Forte abraço. Tchau, tchau.